E aí galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo aí pra vocês. Galerinha, vídeo de momentos épicos aí dos inscritos aí. Infelizmente eu não pude trazer mais aí, eu separei vários vídeos aí, seus que vocês me mandaram aí. Só que eu vim fazer esse vídeo aqui agora aqui, já era pra me ter feito há muito tempo já. Vim fazer esse vídeo aqui agora aqui, justamente pra firmar esse quadro aqui no canal e trazer uma melhor forma pra vocês enviarem o vídeo pra mim. E uma explicação por que eu não trouxe vídeos antes. E também galera, é o seguinte, meu computador deu pau, infelizmente deu pau aqui em alguns arquivos aqui. Deu pra nossa, porra, tu tinha que formatar ele. Então eu perdi muitas coisas que tinha nele, eu tinha que formatar o PC. E eu não tenho outro HD pra mim colocar os arquivos do PC. Eu só tenho dois pendrizes, um de 16 e um de 8 GB. Separado aqui. Então eu coloquei minhas fotos, coloquei umas músicas, tudo no pendrive pra mim formatar o PC. Porque quando eu formato eu gosto de zélar o PC inteiro, não gosto de deixar nada nele. E, poxa, infelizmente eu acabei perdendo muitos vídeos por causa de problema de vídeos que tinha no PC. Perdi muitos vídeos que vocês já tinham me mandado. Mas eu consegui salvar alguma minoria aqui, que tava ali, algumas pessoas me mandaram agora também. Eu tirei alguns vídeos aí e eu vou colocar nesse vídeo aqui agora aqui. Mas infelizmente, me desculpem a todo mundo que me mandou o vídeo. Que infelizmente, o que eu fazia era o seguinte, eu olhava, você mandava pela mensagem do Xbox, eu olhava o seu vídeo, baixava e depois apagava a mensagem. Pra não ter que ficar baixando de novo, porque era muita mensagem ali. Então pra não ficar me confundindo, eu acabava apagando as mensagens. E eu olhava os vídeos aí, ia baixando e depois ia apagando as mensagens. Então, como eu apaguei as mensagens e não tenho vídeo, não tem nem como eu baixar de novo os seus vídeos. Então eu peço desculpa pra vocês e eu vou te dar uma nova maneira, até mais fácil pra mim e pra você também, de enviar o vídeo. Vai ser muito mais fácil eu fazer esse tipo de quadro pra vocês também, enviando vídeo dessa forma. É o seguinte galera, eu tenho um Android, no caso eu não vou mostrar pra vocês aqui, eu vou deixar um print na tela aqui, pra vocês verem o aplicativo que é. No caso eu tenho um Android, mas se tem pra Android, provavelmente também tem para Windows Phone aí, talvez deve ter pra Apple também, sei lá. Se não tiver, você entra em contato comigo que a gente vai arrumar uma maneira de você enviar o vídeo pra mim. Mas tem um aplicativo aí que é Xbox Hub DVR, que é o aplicativo do próprio DVR que você faz captura no seu Xbox One. Então, esse aplicativo, você mesmo vai pesquisar a sua Game Tag ali, eu vou mostrar pra vocês aí alguns screenshots do aplicativo e você vai ver como que você vai fazer. Você vai pesquisar a sua Game Tag e com isso você vai ver o seu vídeo que você fez, a captura que você fez. Vai ser até mais fácil pra mim, que eu não preciso ficar procurando a sua captura, o seu vídeo. Você vai procurar a sua captura de tela ali, vai baixar, aquele próprio aplicativo tem como você baixar, tem como você compartilhar do aplicativo para o WhatsApp, tá ligado? E é isso aí que você vai fazer, você vai compartilhar o aplicativo com o meu WhatsApp, tá ligado? E lembrando aí que eu trabalho pra caramba e quando eu chego em casa, às vezes eu quero jogar, eu quero descansar um pouco e tal. Então não tem como ficar batendo altos papos no WhatsApp. Mande de preferência o necessário, mande lá a sua Game Tag, o seu vídeo, tá ligado? Se quiser trocar uma ideia sobre alguma coisa, a gente troca e tal, se tiver disponível a gente troca e tal. Mas de preferência mande o necessário lá pra gente conversar, tá ligado? Mande o seu vídeo lá, mande a sua Game Tag junto, que eu vou baixar o seu vídeo do WhatsApp mesmo, tá ligado? E eu vou fazer esses vídeos a partir de hoje. E lembrando, galera, que os vídeos tem que ser de 30 segundos a 1 minuto no máximo, pra gente colocar mais vídeos, tá ligado? Junto. Pô, você vai colocar um vídeo de 3 minutos, 5 minutos, aí é foda. Aí somente o seu vídeo vai aparecer. Então, 30 segundos a 1 minuto no máximo, tá ligado? Aquele momento épico que você fez um golaço no FIFA. Caralho, olha o gol de falta que eu fiz no FIFA. Olha essas mortes, olha esses kills que eu fiz no BL3. No Rainbow Six 6, que é o que muitas pessoas me mandam também. Ah, eu fiz uma parada no Xbox 360 também. Eu fiz um golaço no Rocket League. Eu fiz a puta que pariu. Tá ligado? Não importa, velho. O jogo que você jogou, que você fez aquele momento que você fala Porra, isso aqui foi foda, mano, tá ligado? Porra, vamos compartilhar aí pra galera ver. Então me manda aquele vídeo aí pelo WhatsApp, que eu vou deixar na descrição aí, tá ligado? Eu vou deixar na descrição aí, em algum lugar pra vocês verem aí, ou na mensagem lá. É 032-8421-0862. Não me comode com milhares de mensagens. Mande de preferência o necessário, beleza, galera? Porque eu trabalho muito e não tem como eu ficar batendo altos papos. Mas é lógico, se você quiser trocar uma ideia maneira, a gente vai trocar. Beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou deixar pra vocês agora, no final, alguns vídeos que restaram aí destes momentos épicos. É nóis. Fui! 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 O que é isso? 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 O que é isso?